Relato 146 Desculpar-se atribuindo a culpa à frigideira Por um servidor próximo O fato ocorreu na época em que havia escassez de alimentos e mercadorias Finalmente eu consegui comprar um pargo e decidi fritá-lo na manteiga Em virtude de a frigideira estar furada, a pele do peixe soltou e ele ficou todo queimado Serviu o ameixo Sam e lhe disse Como a frigideira estava furada, ele advertiu-me Quer dizer que se fosse uma frigideira nova, você conseguiria preparar o peixe direito? Compreendi que fora repreendido porque sem referir a mim mesmo, coloquei a culpa naquele utensílio Extraído do livro Reminiscência sobre Meixo Sama, volume 1, página 228 Compartilhe os ensinamentos de Meixo Sama E aí E aí E aí